Salve, tropa! Fala, rapaziada! Acabou o jogo aí entre Serro Portenho e Palmeiras. É, rapaziada, Palmeiras passou o trator, mané. 3x0 em cima do Serro Portenho. Eu falo, Palmeiras é o verdadeiro visitante indesejável. Ninguém quer receber o Palmeiras em casa. Visitante indesejável? Não, o Palmeiras pode ser o visitante indesejável. Só que a Tia Leila Pereira é uma visita muito desejável. Então, Tia Leila, se a senhora quiser dar um de balé aqui. Queria dar um balé aqui. Liga aí pra gente aí, que ele pica mesmo. Se quiser patrocinar o canal aí, Tia Leila. Liga pro pai aqui, ó. Te passo o contato, a gente entra em contato aí. Que ele pique tudo. Você me leva pra tomar um café, porque eu sei que tem a grana aí, entendeu? Vem aquele pique mesmo. A grama tá verde, pô. A grama tá verde. Eu acho que falaram que ela é casada, mano. E aí não tem caô não. Aqui é só um papo de negócios, entende? Tipo, você patrocinar o canal, aquele pique todo. Tia Leila, chama! Chama! Me presta um dinheiro aí e eu nunca mais vou te pagar. Rony Cravo. Rony não tentou dar uma bicicleta hoje? É, incrível. Por incrível que pareça, ele não tentou. Ele fez dois gols, mano. Mesmo o Rony marcando dois gols, assim... É... Você vai falar que acha ele muito ruim. Sim, acho, pô. Eu também acho, com todo respeito mesmo. Mas que loucura, ele é um cara ruim que faz gol, né? Mas é porque o Adel soube, só sabe usar ele, mano. Porque qualquer outro time ele não faria nada. Tá dando sorte também, ele tá no Palmeiras, mano. Ele tá no Palmeiras, mano. Se ele estivesse no São Paulo, por exemplo... Ah, ia morrer de fome, filho. Ia arrumar nada. Ia arrumar nada. Ia ficar sem fazer gol. Se ele estivesse no... Porra, até no Flamengo, mano. Até no Flamengo. Até no Flamengo ele não faria gol. Ia ter que ser banco. Reserva. Reserva do reserva. Reserva do bichinho. Nossa mãe do céu. Mas a galera tem uma paciência limitada com o Rony. É, mano. Porque ele tá fazendo uns golzinhos. Ele crava, mano. Agora ele tá de boa. É porque a fase tá boa. A fase tá boa. O cara é camisa 10. Não sei a camisa 10. Qual time o Rony seria camisa 10? Rapaziada. Agora, porra, no atual melhor time do Brasil, o cara é camisa 10, mano. Porra, tem que respeitar, né? É foda. O cara é camisa 10, mano. Mano, como é que o time vai visitar jogando pela Libertadores? Vamos fazer uma ideia aqui. Jogando pela Libertadores, oitavas de finais, jogo de mata-mata, tá ligado? O time vai visitar o outro time em casa e, tipo, anula o adversário, mano. Anula. Nossa senhora. Anula. Tem, olha lá. Nenhum chute no gol. Nenhum chute. Nenhum chute no gol. 21 chutes, avulso, né? E oito na direção do gol. Mano, aquele goleirinho, o Jean, né? Pega muito, hein? Caramba, era pra ter sido mais, né? Caraca. Ele cata maneiro. É um vacilão, não... É um vacilão pelas... Extracampo, né? Mas... É, tá aí. Tá aí, ó. Pô, catou demais. Pô, tem uma defesa ali do chute do Danilo que eu pensei que tava impedido. Ele, pô, tá maluco, mano. O cara fez milagre ali. No outro também do chute do Murilo, que foi o gol depois, né? Pô, ele fez uma defesaça também, mas não adiantou. Não adiantou. Não adiantou. 3 a 0, rapaziada. 3 a 0, fora de casa, mano. Olha só. Só que aí, tipo assim, se a gente falar assim, ah, o Palmeirante já pode se considerar classificado. Começa a falar, ô, rapaz, não faz isso não, tá maluco, tá doido, joga sozinha pra lá, não sei o que. Eu vou esperar. Bagulho que se criou aí, né, rapaziada. É. Eles tão sendo miúdia, mano. Não, esse é o discurso agora, né? Porque, rapaziada aí, não tem jeito. Sempre tem uns caras... Não, os caras, a galera assim, às vezes, ó. Não, pô, gente, aí a máquina mortífera, que não sei o que, babababá. Aí antes, não, 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 a gente, calma, 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 que é só... Não, você vai ver depois, no outro jogo, se o Palmeirante passar, aí você vai ver... A máquina mortífera, pô, já é só o campeão... É, você pode esperar. Você vai ter que pintar o cabelo de verde. Duvido. Se o Palmeirante for campeão do Palmeirante da Dua. Eu não. A gente ali, ele vai me patrocinar. Vai. Então, vai. Pinto o cabelo de verde. Falou. Vai ficar igual o Hulk. Pinto o cabelo de verde. Mas um dia, quem sabe. Tô querendo mudar o estilo mesmo. É, pô. Mas... Vou mudar mesmo. Aquele pique. Vai mudar. Mas o primeiro vai ser vermelho. Primeiro vai ter que ser vermelho. Porque eu vou... Nossa, aquela que esteira, a braba da Nike, vermelho, blanquinha. Pô, você vai ver o pai da nossa estilo. Mas se a Leila quiser patrocinar aí, ó. Aquele pique mesmo. Seja o seu... Eu viro até o garoto propaganda do Palmeiras, pô. Já pensou, sei lá. Ah, não. Caralho do intervalo. A Leila. Dos jogos, o PBL aparecendo lá. Ah, paixão é paixão. Negócio é negócio. Peraí, peraí. Esse cara é o Flamenguista, rapaz. Tira ele daí, grana. Primeiro minha mãe. É igual... Minha mãe bem primeiro, parceiro. Depois a gente vê esse bagulho. Depois é o Flamengo. Ah, minha mãe primeiro. Ele não dá sempre. Aí é igual o... O... O dirigente do Flamengo contratando que ele bota alguém lá pra trabalhar no Flamengo. Porra, tá de sacanagem? Contratou o cara lá, pô. Aí começa a dar a merda dos caras. Aí, é. Poupa desse maluco aí, pô. Já pensou? Chegou lá no Palmeiras. Aí os caras... Aí começa a dar ruim. Os caras... Porra, é culpa desse burlão, velho. Tira da porta desse moleque. Que cara daí? Tá dando zica, rapaz. Os caras contratam o Flamenguista pra ser o garoto propaganda, porra. Que não sei o quê. Papá, porque não contratou o Palmeiras. Porra, papá, 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 papá. Mas é isso, mano. Mas é isso, mano. Bagus de torcedor mesmo, né? É, bagus de torcedor mesmo, velho. É isso. E... Mano, é isso, mano. O jogo foi bom? Ah, mano. Tranquilo. Tranquilo, né? O Palmeiras... O rolo, compreensão, aquele segundo gol deles ali. Jogada trabalhada, é... O... No primeiro tempo não teve gol, mas em compensação, mano, que doideira, né? Primeiro tempo foi fraco. É, foi fraco. Palmeiras, no segundo tempo, costuma crescer a produção, né? E não foi diferente hoje. É, então pegou essa visão do Palmeiras já. Isso costuma crescer no segundo tempo. Pegou essa visão, né? Porque... Ih, mano! Não sei, o Porteiro não vai conseguir reverter esse placar no Allianz Barca, mas nem ferrando. Nem ferrando. No Allianz vai tomar uns 4x0. Tá maluco, mano. É, tomou 3x0 aí, dentro de casa. E vai tomar uns... Sacode, porra. Pelo amor de Deus. No jogo de volta, vai ser que ela... Os caras não tem peito. Pior que você vê quanto é jogador ali, que nós conhecemos o Espírito da Mota, é... Marcelo Moreno. Mas vai tomar um sacode, mano. Se passar do Palmeiras é um milagre, mano. Ah... Com respeito. Ah, se o Seu aí passar, porra, tá maluco. Se o Seu passar do Palmeiras, mano... Ah... Porra, eu pinto meu cabelo de roxo e azul mesmo, mano. Uma parte roxa, outra parte azul, porra. Sim, passa, é. Se o Seu, porra, tem ganhado o Palmeiras e eliminar o Palmeiras, pinto meu cabelo na parte azul... É, mas você não vai pintar e é melhor. Você não vai pintar, você sabe. Você sabe que não vai pintar, porra. Porra, pinto meu cabelo na parte de azul... Palmeiras é o primeiro jogo, o segundo jogo, então o Palmeiras vai se planificar o Seu. Pinto meu cabelo. É de amarelo. Agora será que a rapaziada vai falar... O Palmeiras tem o último fraco, não sei o que... Pra, 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 pra... Aí é mole, porque não sei o que... Ah, tá... O Palmeiras amassou e meleque. Olha o meleque, mano. Ah, mano, mas... Aquelas coisas mais pra frente, né? Se você pega um adversário fraco, sua obrigação é amassar, não tem jeito. É. Sua obrigação é amassar o adversário. Ele é fraco, tem que amassar, mano. Hum... E é isso. E cada um do seu quadrado, hein? Palmeiras foi e amassou. É. Tá fazendo certinho é isso aí. Eu quero que o Flamengo faça isso também. Pegar um adversário fraco... Ah, mas o Flamengo tem que ter isso, não, hein? Tem que amassar, não tem efeito isso. Tá bravo, hein? É um problema, então... Vamos ver se o Flamengo hoje... Toma, mano. Toma, hoje o Flamengo vai ter uma missão meio difícil, né? Pegar o Tolima fora de casa. Vamos, Flamengo! Esperando esse jogo do Flamengo. Tranquilidade, né? Mano, pelo menos 1x0, 1x0 goleada. 1x0 fora de casa, goleada. Só não pode dar uma mole no jogo de volta que o Flamengo, ó... Historicamente, costuma começar a pipocar no... Quando tá com vantagem, costuma pipocar, hein? Tá com vantagem... Não, mas não pode ser eliminado da Libertadores agora, não. Agora não, pô. Agora não. O André já vai embora. Eita, nós... Tá maluco. Nós vamos perder umas peças aí, mano. Importante, hein? E aí? Vai repor? Quero ver essa diretoria aí. Ficar até agora só... E o Santos machucar também esquece que não tem goleiro, tá? Não tem goleiro. Diogo Alves vai embora? Já vai tarde. Facilão. Mas é isso aí, só pra não perder o costume aí, galera. Não tem o que falar muito não. O Palmeiras amassou. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético Paranaense. É, sabadão, dia 2, rapaziada. Das 9 horas, porra, sacanagem botar um jogo 9 horas, né? Sábado. 10 horas. Porra, sábado, rapaziada, que é curtindo o bagulho, mas tá assim, é. Pô, tá maluco. Então tem que curtir vendo o jogo. É, curtir vendo o jogo, bebendo um cafezinho, né? Cafezinho. Cafezinho de cria, né, pai? Cafezinho de cria, né, pai? Aquele pique. E do Petralha, que falou umas coisas loucas aí, e aquele pique todo. Quem é Petralha? O presidente lá do Atlético Paranaense, acho que é a Petralha mesmo. Ah, tá. Não estou enganado. Ele falou uns bagulho louco aí. Mas é isso, rapaziada. Você, Palmeiras, se você tá feliz, já deixa o likezão. Se inscreva no canal. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Bem-vindo a isso. Daqui ao canal, gostei disso. E essa é a hora do Flamengo amassar. É a hora. É a hora. Vamos, Megal. Vamos ganhar, porra. Próxima vítima. Sim. Tolima. Palmeiras. Não, o Atlético Paranaense, mano, tá na Libertadores, certo? É, cadê, cadê, cadê os jogos aqui? Tá lá mesmo, porra. Tá lá mesmo. O BR que ganhou ontem. É, então. Primeiro, primeiro BR que ganhou agora a nossa fase foi o Atlético Paranaense. Agora o Palmeiras. Tinha que ganhar, é. O Corinthians tinha que ganhar. Não ganhou. Pelo menos dentro dos caras. Essa torcida do Boca, hein. Se faz aquele gesto. Ah, mas o Comembol, nossa, muito afastador de pano pra esses caras aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi. Ah, Comembol, mano. Eu nunca vi, mano. Os caras sempre... Mano, todo jogo os caras fazem uma doideira. Comembol. Não é punido, mano. É punido assim, um negocinho assim, ó. É quando é... O time BR, os caras querem arrancar até o fígado. Ui, meus times... Meus times argentinos, meus filhinhos. O quê? Isso daqui é o BR? Isso daqui é o BR? Porra, tá maluco, porra. Tá doido. Isso daqui são meus filhinhos. Tá maluco, Cavalinho, tu é bravo. É, tá maluco, ele é relíquia, porra. Tu tá com nós aqui mó tempão no bagulho, né? Olha lá. Porra, tá bater nem nó, chocodão ali, cara. Conta aí, conta aí o que aconteceu com o senhor hoje. Porra, são dois caras malucos, rapaz. Os caras bolados aí, com o time ali, rapaz. E, resolveram nos espancar, malé. Porra, os caras tem de olho. Tá maluco. Mentira, hein. Isso aí é caô, hein. Caô, caô do Fabiano. Ficou mó tempão escondido, desaparecido aqui. Tadinho, mano. Tem que colocar o olho aí de volta aí, ó. Tá ali, tem que colocar aí de volta aí, mano. O cara tá cego de olho, pô. Tá maluco. A gente ia ficar dos dois. Né. Já recuperamos um. A cirurgia foi bem executada, entendeu? Doutor, PMS. Valeu. Mas é isso, família. Tamo junto. Tamo junto, tropa. Valeu, aquele pico. Meu Deus.